Olha, o inverno chegou com tudo, não é? E junto com os dias frios, vem um aumento do apetite. É, as pessoas tendem a comer mais e procurar por alimentos mais calóricos, porque no frio o nosso organismo gasta mais calorias para manter a temperatura do corpo. Com isso a fome aumenta. É importante ter alguns cuidados com a saúde durante o inverno, não descuidando da alimentação e praticando atividade física. Para falar um pouquinho sobre isso, eu estou recebendo aqui a nutricionista Elisângela Napoli. Seja muito bem-vinda, tudo bem? É normal engordar no inverno? Comer coisas mais calóricas? Engordar não, mas comer coisas mais calóricas sim. Mas é uma consequência, não é? Depende do que você come. Como, Elisângela? Como manter uma alimentação saudável, que nos dê essa sensação de ficar mais aquecida, sem engordar, ou vamos tirar a palavra engordar, sem ingerir alimentos muito calóricos? Isso, é até porque o inverno, ele propicia o aumento do nosso metabolismo. Então, na verdade, o inverno ajuda a emagrecer. Ah, é? A gente é que acha que... Que engorda no inverno. Acho não, né? Algumas pessoas, infelizmente, acabam realmente engordando. Mas por estar ingerindo alimentos mais calóricos, né? Porque a estação propicia isso. Mas é o contrário, o inverno ajuda, aumenta o nosso metabolismo, isso gera mais energia no nosso corpo. Nosso corpo gera mais energia porque ele precisa produzir calor. Tá. E isso pode ajudar muito na questão do emagrecimento. O inverno é um excelente aliado. Ao contrário do que a gente imagina. Do que a gente imagina. Eu imagino. Muitas vezes pode ser porque no inverno diminuímos a atividade física, né? Diminui. Nós andamos mais de carro, menos a pé. Muitas pessoas choveu, não vai pra academia, abre mão. Mesmo quem é praticante de atividade física, com os dias frios ou chuvosos, acaba deixando de ir. E aí ocorre o ganho de massa. O ganho de gordura, né? Por causa dos alimentos. Mas a gente pode fazer boas escolhas que nos ajudam a combater isso. Então, por exemplo, o arroz e o feijão. Uma comida simples, diária. O arroz integral, no caso, e o feijão. São excelentes aliados. Por quê? Duas a três colheres de arroz integral que correspondem a 100 gramas, tem 110 calorias. É pouquinho, né? É bem pouquinho. A gente acha que é arroz e feijão. Não, é bem pouquinho. O arroz integral é rico em fibras, é rico em minerais como zinco, magnésio, né? Então, é muito interessante estar ingerindo. O feijão. Meia concha de feijão, que corresponde a 100 gramas, tem 92 calorias. É muito pouco isso. É muito pouco. Então, muitas vezes as pessoas perguntam, nossa, mas eu posso comer duas conchas de feijão? Claro que pode. Duas conchas pequenas, né? Claro que pode. Então, é pouco calórico, altamente nutritivo, né? O feijão, qualquer cor de feijão, altamente nutritivo, rico em minerais, rico em vitaminas, rico em ferro. Então, é uma combinação muito comum, muito usual, mas é uma combinação perfeita. E é quentinho, né? E dá essa sensação de saciedade, né? Muito, exatamente. Porque tem alimentos que você ingere, não sei se isso é geral ou é só no meu caso. Vou te dar um exemplo. Macarrão. Você come macarrão, quando você termina de degustar uma boa macarronada, dá a impressão que você comeu um monte. Passa-se algumas horas... Duas horas depois, você já não tem mais nada. Já está com fome de novo. Qual que é a dica? Trocar por macarrão integral. Ah, ele dá mais saciedade. Bem mais, porque ele tem mais fibras, né? Macarrão de arroz também, ele é interessante. Não que ele é branco, né? Mas ele também tem uma diferença interessante quando você ingere macarrão simples. O integral ainda vale a pena investir no integral. Sim, sempre. Trocar. É o que eu indico, sempre. Pra emagrecer, porque queira ou não queira, é um assunto que todo mundo está em busca. É preciso comer várias vezes ao dia mesmo? Tem que diluir essas refeições? Tem que diluir, continua a mesma regrinha, não mudou. São seis vezes ao dia, né? Mas tem que ver o que come, né? Exato. Então, alguns exemplos, né? O inverno é muito propício para sopas. Ah, que delícia, né? Então a gente pode, deve abusar das sopas. Uma boa sopa de legumes com frango, com alho poró, com mandioquinha, que é aquela batata salsa. Ou batata baroa. Uma sopa de mandioca, né? Associada com uma carne. A mandioca, né? O aipim. Ele tem baixa carga glicêmica. Então é um excelente alimento para o inverno. E uma sopinha de mandioca com um franguinho, uma carninha moída, fica excelente. Fica de ótimo gosto, né? Uma sopa de alho poró. Aveia, um mingau de aveia. Uma própria sopa de feijão com legumes. Não precisa colocar nada muito calórico na sopa de feijão. Não precisa pôr batata, bacon. Não, não, não. Não precisa nada disso. Uma sopinha de feijão com legumes, por que não, né? Tá. Abusar das sopas no inverno. Muitas pessoas dizem assim, puxa, mas agora que tá frio eu não tenho vontade de comer fruta e não tenho vontade de comer verdura. Realmente, pra quem tem uma certa... Quem come, come. De qualquer jeito. É, a gente não abre mão, né? Pra quem tem uma certa dificuldade, então, os legumes refogados. Abusar desses legumes refogados. Em cima de um legume refogado, colocar um tempero como manjericão, orégano. O manjericão é muito anti-inflamatório, orégano também, antifúngico. Muito termogênico, né? Ajuda a aquecer? Ajuda. E o que é o termogênico faz? Aquece e queima caloria. Então, tem essa onda dos alimentos que ajudam a queimar caloria. Na verdade, eles são os termogênicos. Aproveitando o gancho dos temperos, né? A pimenta, a pimenta do reino, a páprica, o alho. E ainda ajuda, literalmente, a esquentar, né? Quando você come pimenta, você sente que o organismo reage. Esquenta, esquenta, isso. E são totalmente nutritivos e não tem nem, né? De muito baixíssima caloria. Então, ajuda. Você faz um arroz integral e no finalzinho da preparação, você coloca o açafrão, né? Que é o amarelinho aquele. O tempero. Muito termogênico, muito anti-inflamatório. E parece risor, ah, o que um temperinho vai fazer de diferença? Mas ele faz bastante diferença, né? Ele tem um volume alto em pouquinhas, em uma pitada do temperinho que você usa na comida. Não é a quantidade, né? É o hábito de usar os temperos. O hábito e as propriedades que ele tem. Uma simples pitada tem várias propriedades e realmente faz efeito no nosso organismo. Um outro exemplo para as frutas, né? Uma fruta assada com canela. Nossa, já imaginei uma banana no micro-ondas. Com canela, um abacaxi com canela. Depois você coloca, disponibiliza se você puder. Eu tenho uma receitinha de salada de frutas assada. Ah, que delícia! Com canela. E o que a canela é? A canela é uma excelente especiaria. Ela é hipoglicemiante, né? O que significa? Que quando a gente usa a canela nas frutas, ou até mesmo num doce, né? Ela diminui a nossa vontade, a nossa compulsão por doce. Ela é hipoglicemiante, reduz os níveis de açúcar. Ah, ótima dica, ótima sugestão para trocar pela ingestão de doces. Exatamente. Inclusive a canela, ela pode ser usada naquele café cremoso, né? Que agora, no inverno, as pessoas tomam muito. Promete os cafés. Você coloca uma canelinha lá, né? Ah, que delícia! E eu tomei um gole de chá aqui agora e lembrei de te perguntar isso. A ingestão de líquidos faz bem também no inverno? Isso. E por que nós tomamos menos, né? Tem que tomar mais líquido. O que você ingere? O que você indica? Então, a água não é substituível. A água é água. A função da água é só a água que faz. Certo. A gente precisa tomar, no mínimo, dois litros de água. Porque esses dois litros é o que a gente perde em suor, fezes e urina. Tá. Então, a gente precisa ingerir esses dois litros. Já é difícil no verão, mas já é no inverno. Sim, dirá no inverno, verdade. Mas precisa. E um outro grande aliado é os chás. Porque, veja, chá é terapêutico, né? Então, a gente não pode substituir água por chá. Chá tem quantidade. Chá tem benefícios. E chá tem ação terapêutica. Então, a gente pode, pode e deve tomar os chás no inverno. Mas jamais substituir a quantidade pela água. Ah, não dá pra trocar um pelo outro. Não. Tá. Mas os chás são ótimos aliados. Um chazinho com canela. Canela pau, né? Não pó. Canela pau que você compra no mercado. Que coloca... E faz a infusão de um chazinho, coloca a canela ali. O gengibre. Fica uma delícia o chá com canela. Um chazinho de hortelã com canela. Bem digestivo, né? É um chazinho de capim-limão, de erva doce, anti-gases, anti-flatulento. Você coloca uma canelinha junto. O gengibre também. Gengibre rama ou gengibre pó, né? Você ferver o gengibre primeiro. E essa água, na rama, a gente precisa ferver, né? Pra liberar a propriedade. Essa mesma água você faz a infusão com a folha, né? Ah, que delícia. Um chazinho de boldo. A Anice usa muito o gengibre no suco. Ela bate junto com o suco. Fica delicioso. Delicioso. Ele dá um... Termogênico, ajuda a emagrecer. Um gostinho diferente, né? Ajuda a emagrecer, anti-inflamatório. O gengibre tem uma literatura extensa, inclusive, como preventivo de várias doenças. Eu falei de suco agora. Uma pergunta que todo mundo faz, Elisângeli, quer saber durante o inverno, é a famosa ingestão de vitamina C. É só suco de laranja que tem vitamina C? Que sucos a gente pode ingerir? A cerola tem mais vitamina C. As berres agora, que estão na moda, tem bastante vitamina C. A cerola, por exemplo. A cerola é uma frutinha que é difícil a gente comer a fruta. A laranja a gente come. A família dos cítricos a gente come. Verdade. Mas o suco de cerola tem muito mais vitamina C. E como é que eu posso ingerir ele? Em polpa congelada mesmo. Ah, que delícia. E quando mistura, é melhor ainda. Melhor ainda. A composição fica perfeita. Ah, olha. A produção está contando que hoje vem a Sara aqui, que faz aquele suco vivo. Uma delícia os sucos dela. Ah, ela não vem. Ai, que pena. Vou mostrar umas imagens. E deixa eu te contar dessa menina, porque eu achei muito interessante, quando ela começou o trabalho, que em nenhum momento ela fala em emagrecimento. Porque as pessoas lançam esses sucos, essas coisas já falam, né? Para emagrecer. Gente, não tem segredo. Para emagrecer, você tem que comer menos e fazer mais exercício. Não é? Não pode ficar trocando as coisas, né? E eu aprendi a tomar suco. Porque ela faz isso que você está falando. Essa mistura de ingredientes, ela põe lá, por exemplo, cenoura, laranja e acerola no suco. E nós em casa, você que assiste, ótimo. Se você conseguir comprar fruta, fazer, excelente, né? Porque é na hora, saudável. Nós que não temos tempo, no lugar de ficar tomando refrigerantes, enlatados que tem por aí, o suquinho é da hora. É uma delícia. É verdade. E além disso, os sucos são um grande aliado, né? Mas o que a gente tem que tomar bastante cuidado? A gente tem que sempre tentar seguir dicas de profissionais habilitados, né? Então, muitas vezes, um simples suco pode parecer inofensivo e não é. Então, por exemplo, está muito na moda essa questão de suco, sucos detox. A palavra detox está super na moda. Mas uma detox a fundo, real, é algo bem sério. Tem que fazer acompanhado de um nutricionista, claro. E de alguém que entenda, né? Até mesmo um profissional de saúde, na verdade. Entendi. Às vezes, um médico também pode saber orientar. Um processo de detoxificação é algo sério, né? E que envolve várias etapas e vários processos. Então, às vezes, as pessoas pegam um gancho da moda. Vamos pegar lá um suco que tenha gengibre. Se você for uma pessoa hipertensa, de carteirinha, você tem que tomar muito cuidado com o gengibre. Não pode tomar o gengibre. Ah, entendi. Se você tiver uma patologia... É, eu não sabia. Eu sirvo suco com gengibre pra minha mãe? É verdade. Não pode, então. Você tem que tomar cuidado com as quantidades, a dose. O gengibre é um excelente alimento. Mas a gente toma cuidado com pessoas hipertensas. Um outro exemplo, suco verde. Então, é um boom do suco verde, é famoso, tá na moda. Todo mundo fala e todo mundo sabe falar, né? Por exemplo, pessoas com hipotireoidismo têm que tomar cuidado com o excesso de suco verde. Então, na minha prática clínica, as pessoas com hipotireoidismo podem tomar? Podem, mas a gente tem que ter um certo cuidado. Então, quando a gente pega os modismos... É muito perigoso, né? A gente tem que atender. Porque assim, do mesmo jeito que chá é terapêutico, alimento também é remédio. Então, a gente tem que saber o que a gente está ingerindo, como que a gente está ingerindo. E quem faz as coisas tem que ter uma responsabilidade muito grande na hora que lança esse produto no mercado. Porque tem que entender um pouquinho, né? Verdade, tem que se preparar, né? É, porque é fácil a gente colar e copiar uma informação, né? E, na verdade, tem que tomar alguns cuidados sérios. O armazenamento, a produção dessas coisas. Então, a gente... É muito legal, mas a gente indica, assim, que as pessoas... Antes, eu tenho que aproveitar você nesse espaço aqui, porque senão as pessoas depois... Eu quero falar do fundir. É, me criticar. Comida de inverno. Bem isso. Fundir, tudo de bom, pode? Fundir. Né? Com o inverno a gente só pensa em comer. Fundir pode, sim, eu também como, né? Mas o que a gente deve dar preferência? A gente deve dar preferência ao fundir de carnes e ao de frutas. E, assim, comer muita fruta com aquele fundir, né? Mas o de fruta, o de chocolate que você passa? É, o de chocolate com fruta. Não sei como que as pessoas fazem. Eu uso bastante chocolate amargo de frutas, né? Que é menos calórico. Isso. E tem... O cacau é rico em propriedades funcionais. Tá. Então a gente pode comer. Não pode comer toda semana, toda hora, mas pode comer sim. Então dá preferência. Deixar o de queijo, um pouquinho de lado, porque ele é bem calórico, né? Tá. E o de carne e usar o de frutas com chocolate, uma porção maior do meio amargo, né? Entendi. Pode. Pode, viu? Ó, eu adoro a Lisângela como nutricionista, porque ela não faz aquela coisa, não pode comer isso, não pode comer isso, não pode... Não, tudo pode em quantidades... Em equilíbrio. Em equilíbrio, né? Eu quero aproveitar e falar que a Lisângela é uma das nossas especialistas que escreve na revista e ela faz um trabalho muito legal, exatamente sobre isso que a gente estava falando. Não dá pra seguir uma dieta que você pega em capa de revista, por exemplo, né? As mulheres têm mania. Compra uma revista, emagreça cinco quilos tomando só, não sei o quê. Porque cada organismo reage de forma diferente. Por isso é importante que você faça uma dieta, ou uma dieta pra engordar, ou uma dieta pra emagrecer, ou uma dieta pra ganhar massa magra, independente da dieta, sempre acompanhada de um profissional. Porque, como ela falou, os alimentos podem ser benéficos, mas podem trazer consequências graves também. Também. Que a gente não leva em consideração, né? Bom, o telefone da Lisângela é 9127-9273, aqui em Ponta Grossa, 42-9127-9273. Você continua atendendo no Espaço de Evitar? Continuo. O Espaço de Evitar é um espaço lindo aqui, que oferece muitas opções juntas num lugar só, né? Achei tão legal essa ideia, Daísa. Legal. Porque é um espaço onde você tem, se você não é de Ponta Grossa, vale a pena vir conhecer. Você tem nutricionista, tem fisioterapeuta, tem boutique, tem salão, enfim, é um espaço amplo, gostoso, a estética, onde você passa momentos muito prazerosos sem abrir mão de cuidar de você, né? Verdade. Ó, é um prazer te receber, como sempre. Prometo te incomodar mais, agora no inverno mais ainda, porque ficam muitas dúvidas, né? E eu preciso agendar com você pra falarmos sobre a alimentação dos filhos, dos netos, porque é férias, eles vão pra casa das avós, né? Estão aí com você. E a avó acha que criança tá sempre com fome. Pra que as crianças tenham as férias saudáveis. Isso mesmo. Comendo bem. Combinado? Combinado. Obrigada. Semana que vem, se você puder. É um prazer estar aqui. Obrigada. Igualmente, viu? Conversei aqui com a nutricionista Elisângela Napoli. Bom, vamos pro intervalo? Você não sai daí, que tem muito mais convidados hoje. Até já. Tchau.